O assunto da noite no Twitter é a Gabriele Priori e sua frase polêmica que estão comentando no Twitter. Com a intenção de tentar parecer ser a diferente, a frase está marcando o dia sobre quebrar estereótipo. Após ter recebido um convite para fazer parte do carnaval, ela disse Demorei um tempo para acreditar que o convite era verdade, confesso. Ocupar um espaço no carnaval era um sonho, mas sabe aqueles sonhos que você acha que ainda estão diferentes? Foi um misto de surpresa e felicidade. Claro que aceitei, logo com muito entusiasmo. É mais uma vez a afirmação de que nós podemos ser muitas coisas em uma só. Não dá para esperar de mim um espetáculo, mas sem sambar. Vejo como uma chance de desconstruir estereótipos. Afinal, por que uma musa não pode ser uma intelectual? Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e também com o conteúdo? Essa divisão só atrapalha. A maioria das grandes mulheres que eu conheço ocupam muito bem esse espaço. Talvez essas mulheres que todo mundo sempre olhou apenas como a imagem, só não têm tido a chance de se apresentarem além dela. E aí todo mundo perde. Agora vem a parte polêmica, né? Que todo mundo está compartilhando no Twitter. Ela continuou o assunto falando Vou desfilar cheia de brilho. Um monte de purpurina em cima, né? E com meus looks de carnaval, sabendo que o meu diploma de mestrado da USP continua válido e o meu livro segue na lista dos mais vendidos. Nosso Deus, hein? Pô, que propaganda do currículo e do livro. Tenho segurança suficiente para me colocar nesse lugar que perturba preconceitos. E cá entre nós, gosto disso. Isso é, né? Já no Twitter, o Danilo Gentili compartilhou a foto dela, dando seus parabéns. Já algumas pessoas acharam essa frase um pouco soberba, arrogante, né? No Twitter, muitos comentários falando da branquinha com a vida boa, esnobando seu diploma, né? Que o carnaval, que o espírito do carnaval não tem nada a ver com isso, né? Particularmente, achei a frase dela um pouco agressiva. E a forma que a frase dela foi dita também não é muito legal, né? Mesmo não gostando dessa cultura aí de cancelamento que o pessoal faz no Twitter, a frase dela ficou parecendo aquelas cenas, né? Onde o Kiko exibe seu carrinho, puxava, brum, 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 mais ou menos isso. Eu acho esse tipo de exibição, exibir o currículo, exibir o carro, exibir não sei o quê, é uma coisa muito soberba, sabe? Eu acho, eu acho. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, o que você acha? Dessa frase que foi dita por Gabriela. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu gostaria de saber aí qual é a sua opinião, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.